Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado. Tenho uma cova no peito, ai ai, de me encostar ao cajado. Meu lirio rojo de um campo, pria guna primavera, desejava amor saber ai, a tua intenção qual era. A tua intenção qual era, desejava amor saber, que é a boa primavera, que eu te pude, se pude. A tua intenção qual era, desejava amor saber,